Lá vai Felipe, com a sua movimentação está bote Ele dá um corte no vídeo, não sei porquê Desceria melhor se não desse corte Ele já dá um capa de seis E agora vai Felipe, mostra o Deus Ave Maria Meu Deus, você ia até engasgar Você ia até engasgar Meu Felipe, você ia até engasgar Vocês estão com o capa de lidar E agora Felipe, com tudo, o Brasil inteiro está em você Vai, vai seus platina Platineia Platineia Insano, minha tropa Insano, eles vão carregar a H12 O Felipe sempre tira o coelho da cartola Ele vai, ele puxa sua top Uma gloriosa doce nova Ele vai, inimigo, puxa Ele vai, Platineia Tá, deu de mim, tá bom, é o gato agora Aí, só pra falar, vai ter a parte dois A gente Tira-se